A taxação dos produtos importados abaixo de 50 dólares vai passar novamente hoje pelo Senado, mesmo com o relator do projeto no Senado, Rodrigo Cunha, dizendo que vai retirar a cláusula que fala sobre a taxação da pele do mover, que trata sobre o setor automobilístico e não deveria ter nada relacionado à taxação. No conteúdo de hoje a gente vai pegar aqui um resumão de tudo o que está acontecendo, para você se interar sobre o assunto. Obviamente que iremos tentar cobrir ao vivo a votação, caso seja possível, então já fica ligado. E a gente vai olhar aqui, a gente vai acompanhar uma matéria do Senado, que está esclarecendo muito bem toda essa situação. Então vamos dar um play aqui. A taxação das blusinhas. Projeto de lei que prevê a taxação de 20% de compras internacionais de até 50 dólares. A matéria pode ser votada hoje no Senado e a repórter Isabela Dutra tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Bela. O texto vai ser votado hoje no Senado? Olá, Isa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo indica que sim. É o primeiro e principal item da pauta do plenário desta quarta-feira. Esse projeto foi bastante discutido ontem, na sessão de terça-feira, e a votação foi adiada para hoje. Para que todos entendam essa questão, é o seguinte. O projeto é sobre o mover. É um projeto que concede incentivos fiscais para a fabricação de carros menos poluentes. Mas na Câmara dos Deputados, os deputados aprovaram um trecho dentro desse projeto que taxa em 20% importação de produtos até 50 dólares. Então, isso foi aprovado na Câmara, o projeto veio aqui para o Senado, mas ontem o relator, que é o senador Rodrigo Cunha, informou que retirou, que vai retirar esse item do projeto com uma emenda de supressão, porque ele considera isso um assunto estranho ao projeto. Por isso, ele decidiu retirar. Então, o projeto foi para o plenário do Senado, e antes, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, concedeu uma entrevista coletiva, falando que a decisão ia ser, então, no voto. Mas que ele, Rodrigo Pacheco, considera essa taxa justa, para ver o que ele falou, um protecionismo equilibrado, para que não seja prejudicada a indústria nacional. Então, o projeto foi para o plenário do Senado, e, diante do impasse, diante das discussões, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, pediu para que a votação fosse adiada para hoje, para que houvesse mais tempo dos senadores conversarem. Isso foi feito e houve, então, uma reunião. O presidente do Senado marcou uma reunião de líderes extraordinária para dali a meia hora, o que aconteceu. Mas, depois da reunião de líderes, os líderes da oposição saíram dizendo que não houve acordo. Não houve acordo, que o resultado vai ser mesmo no voto. E o relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha, falou, numa entrevista coletiva, que vai manter a retirada desse trecho. Vamos ouvir o que ele disse. Acabo de sair da reunião de líderes com a presença do líder do governo, líder da oposição, presidente do Senado, e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. Não vou mudar o relatório, o relatório está feito, e vai ficar, desta maneira, retirando a taxa das blusinhas do programa Mover. Porque é um corpo estranho, não deveria fazer parte e é um assunto que tem que ser aprofundado e não votado de maneira assodada. Logo em seguida, o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, disse que o governo vai entrar com um destaque de votação, para, então, trazer de volta a taxação das blusinhas, é porque o governo não quer quebrar os pequenos empresários nacionais. Vamos ouvir o que ele disse. Nós não queremos quebrar o varejo nacional. Nós não queremos quebrar os pequenos comerciantes, as pequenas manifaturas. E se for pelo sistema que vai por aí, nós daqui a pouco vamos viver o liberou geral. Aí, depois chorarão na outra ponta, o emprego agora subiu um milhão. Será que vai continuar subindo se a gente achar uma porta aberta para tudo que vier de fora? Porque quando importa, você está exportando emprego. Está importando produto e exportando emprego. Logo em seguida, os líderes da oposição também concederam entrevista coletiva, dizendo, confirmando que não houve acordo, que o resultado da votação vai ser mesmo no voto, sem nenhuma votação simbólica, e entraram com uma outra emenda, pedindo para que a mesma taxação seja feita para as indústrias nacionais. Então, que o imposto sobre as indústrias nacionais seja reduzido também, para que seja igualado ao imposto dos produtos internacionais. Vamos ouvir o que eles disseram. Nós queremos que haja o reequilíbrio, não aumentando uma taxação dos produtos importados, mas reduzindo a taxação sobre a indústria nacional. E essa ideia, obviamente, encontra resistência no governo. Um boné, se for passada a emenda do governo, ele vai ser taxado em tributos federais em 20%. Um boné no Brasil fabricado é taxado em 35%. Então, se o interesse é competitividade, concorrência para a indústria nacional, se é favorecer a indústria nacional, a emenda do Flávio atente, porque ela quer justamente que os impostos federais estejam no mesmo patamar do produto importado. Se será 20%, que tem um limite para esse boné de 20%, e não 35%, que é o que é pago hoje. Porque aí a gente está cuidando da indústria nacional. Agora, se o interesse do governo é só arrecadação, é só morder 20% das importações, aí ele vai se posicionar contra a nossa emenda. Lembrando, Isa, que em agosto do ano passado, o governo criou o programa chamado Remessa Conforme, que isentava de importação essas mesmas compras mais baratas. O imposto era de 60% e essas empresas foram isentadas. Então, quem compra hoje de empresas como Amazon, Shopping, Shen, essas compras mais baratas, mais em conta, paga só 17% de ICMS. Então, elas voltariam a ser taxadas, então, por esse projeto, em 20%, compras abaixo de 50 dólares. Então, esse projeto é o principal item da pauta de hoje, como eu disse, e promete ainda. Muita discussão, Isa. Vamos acompanhar. Promete mesmo. Obrigada. E é isso, meus amigos. Basicamente, eles acabaram de passar o resumo da situação atual. A gente tem ali o relator do Senado, entre aspas, tentando vetar e tem toda essa conversa, criar uma emenda para votar, adicionar de novo o Jabuti nessa questão das taxas. O Brasil, como a galera fala, é intancável, é complicado de morar aqui. Mas é isso, galera. Hoje a gente vai ficar de butuca aqui, pronto para acompanhar de perto a votação. A gente tem que cobrar os nossos governantes. Compartilha esse vídeo aí, galera. Todo mundo tem que compartilhar, ficar ligado aí, manda para os seus senadores aí locais, manda para a galera aí que você votou, que você elegeu, porque, cara, não pode continuar acontecendo as coisas do jeito que acontece aqui no Brasil. O povo, cara, precisa fazer um barulho. E o primeiro passo é a informação, né, cara? Por isso que eu recomendo você compartilhar a informação. A gente está fazendo aqui o que pode para encontrar essa taxação desde sempre, desde muito tempo, né, meus amigos? Desde o Remessa Conforme. Basicamente, é esse o conteúdo do vídeo. Lembrando, né, só um recadinho aqui extra, que hoje está tendo ofertas lá no nosso grupo de ofertas. Tem cupom de desconto do AliExpress. Tem gente conseguindo cupom hoje de R$400 para comprar R$600 de produto. Gente conseguindo aí cupom de R$600 para comprar R$1.200. Isso com as promoções que o AliExpress tem oferecido para a gente postar lá no grupo. Então dá uma corridinha lá que vai ajudar bastante, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Um abração. Até daqui a pouco.